A Associação Parteira se for formação ética e comunicação no ético atendimento da parteira Sira. A Associação Parteira se for formação da parteira Sira. A Associação Parteira se for formação da parteira Sira. A Associação Parteira se for formação da parteira Sira. A Associação Parteira se for formação da parteira Sira. A Associação Parteira se for formação da parteira Sira. A Associação Parteira. A Associação Parteira.